Vamos falar das notícias de hoje, e tem coisa pra caramba, e olha, eu não sei nem por onde que eu começo, então eu resolvi começar por uma conversa que tivemos eu e algumas pessoas no Discord ontem falando sobre o jogo Martha is Dead, a notícia é bem rapidinha aqui, mas pra quem não sabe vai ter um simulador de caminhada barra aventura gráfica, que vai ser lançado pra PC, pra Playstation e acho que pra Xbox também, o jogo se trata de uma pessoa que descobre o corpo de uma mulher, uma mulher acho que jovem, a parada é seguinte, pra não entrar muito em detalhes a respeito do jogo, vocês podem até dar uma olhada, quem tem Steam pode dar uma olhada lá, tem o trailer, tem as descrições a respeito do jogo, acho que quem tem Playstation, não sei se tem acesso a trailers e informações, mas pode olhar no Youtube, mas a parada é a seguinte, a notícia aqui é a respeito de uma cena especificamente falando, que gerou muita controvérsia, e o pessoal da Sony falou assim ó, tira essa parada aí, porque senão não vai dar pra vender seu jogo aqui não, e a cena em questão é quando você encontra o corpo, a personagem no caso, você vai estar jogando com ela, vai ter algum momento que vai ter que cortar a pele do rosto e vestir essa pele, você vai dizer assim, já vi coisas muito mais violentas que isso em videogame, e até em filmes e séries, não, tudo bem, mas o problema aqui é que a parte de cortar a pele do rosto e vestir é feita passo a passo, e você vai ter que fazer com o controle, com teclado e mouse, como você estiver jogando, e é isso que está gerando toda a questão do problema, e aí o pessoal da Sony, do Playstation, falou assim, tira essa cena aí cara, ou edita essa cena aí, porque desse jeito não tem como, e os desenvolvedores tiveram que editar essa cena do jogo, eles tiveram que editar essa cena ou o jogo seria proibido na loja do Playstation, e tem até a declaração deles, dos desenvolvedores no Twitter, e eu vou ler um pedacinho que interessa aqui, é com grande desagrado, grande tristeza, que nós tivemos que mudar a experiência deste jogo no Playstation 5, devido a alguns elementos que causaram controvérsia, então esses elementos não estarão mais jogáveis para os consolistas da Sony, né? Eu acho que na verdade, eu acho que na verdade é o seguinte, deveria ter uma opção para você censurar determinadas coisas, se você é pai, mãe, e tem receio, seu filho está sendo exposto, ou se você mesmo é um pouco mais sensível a determinados conteúdos, deveria ter lá uma opção, no The Sims, no The Sims tem isso, no The Sims tem a opção de você censurar, por exemplo, algumas palavras, aí você fala assim, mas The Sims não tem palavras, não, mas tem umas coisinhas lá que dá para censurar, e também vem a censura prévia do jogo, que é o quadriculado de nudez, que você pode tirar, então eu acho que poderia ter lá uma, sei lá, uma opção de você, não sei, determinadas questões, você vai lá e pula, mas é isso aí, a Sony pediu para tirar, e eles tiraram. Vamos falar sobre Dead by Daylight? Vamos? Vamos falar de novo sobre esse jogo? Está chegando mais um assassino no Dead by Daylight, adivinha quem é o próximo matador? Lembram? Principalmente a galera com a boquinha mais velha, lembram de um filme que ficou muito popular no final dos anos 90, início dos anos 2000, de um filme, acho que ele é, eu acho que ele é japonês, ele pode ser coreano, mas eu acho que ele é japonês, eu sei que ele não é chinês, de uma menina que ficava com vestido branco e com cabelo preto comprido cobrindo o próprio rosto, e ela saía de dentro de um poço, ele recebeu o nome de The Ring nos Estados Unidos e no Brasil, no Brasil ele virou O Chamado, pois é. Lá eles conhecem como Ringo, Ringo, aquela menina está chegando no Dead by Daylight, o nome dela se não estou enganado é Sadako, é assim que ela vai ser conhecida, Sadako Rising, é japonês mesmo, acabei de confirmar que é japonês, vocês vão poder jogar com ela, eu vou deixar passando de fundo o trailer dela para o Dead by Daylight e vai chegar junto com essa personagem vai vir também um novo sobrevivente, se eu não estou enganado é um camarada do filme original japonês, mas olha, eu acho perfeito para esse jogo, essa personagem, vai depender do mapa né, porque ela é muito boa para mapas assim dentro de casas, dentro de hospitais e tal, não sei como ela funcionaria em um mapa de floresta tá, mas enfim, tá aí a menininha do The Ring, do Chamado, tá chegando em Dead by Daylight. Vamos falar de Elden Ring de novo? Adivinhem só, foram reveladas mais duas classes do jogo, duas classes, o confessor e o samurai. Nossa, confessor e samurai? Então, é isso aí. Samurai é auto-explicativo. Vamos lá, confessor e samurai. O samurai, acho que é auto-explicativo, a gente não precisa falar muito sobre ele, todo mundo sabe o que um samurai faz, tenho pelo menos, mais ou menos uma ideia de como funciona a classe samurai. Você vai usar muitas espadas, vai usar num chaco, provavelmente aquelas estrelinhas, que eu esqueci o nome, tem um nome aquelas estrelinhas. Os samurais, muita gente acaba esquecendo, mas os samurais, além das katanas, tem os samurais que usam os arcos longos. Então, os samurais são... qualquer filme de samurai que você veja, tem os soldados das katanas, tem os cavaleiros e também tem os arqueiros. Mas a classe samurai no Elder Ring vai ser uma classe de dano à distância. Ele vai usar dano à distância, mas também vai usar katana. E vai ser uma classe de destreza. Você vai ser muito rápido e muito ágil, né? E vai fazer... deve provavelmente fazer golpes bem plásticos. O confessor, para quem não sabe, confessor é algo que existe. Confessor é um título que a igreja católica dá para pessoas que são beatas e santos. Desculpa, pessoas que tiveram uma vida santa, que são considerados beatas, mas que não foram canonizados, não foram... após a morte, não foram... não receberam o título de santo. Então, ele se torna um confessor. Pessoas que geralmente foram muito perseguidas, torturadas, por conta da fé, foram mártires. Esse é o confessor na igreja católica. No Elder Ring, confessor, ele vai ser uma classe para operações onde você vai estar disfarçado. Ele vai usar espadas, vai usar encantamentos, encantamentos, melhor dizendo. É um híbrido de uma classe que mistura destreza e magia. É um híbrido. É uma classe bem típica de jogos como Dark Souls. Dark Souls é muito comum você encontrar classes desse tipo, classes híbridas dessa maneira. E o confessor vai ser esse tipo, vai ser exatamente esse tipo de classe. Vocês já viram as fotos aí que eu deixei. Aos poucos eles estão revelando as classes, estão revelando um pouco mais de informações a respeito do Elder Ring, que como eu disse, está prometendo pra caramba, hein. Está prometendo muito. Algumas pessoas que já jogaram disseram que é um dos melhores jogos dos últimos 10 anos. Pessoas que tiveram o privilégio de jogar antes da estreia. Não sei, vamos aguardar pra ver. Pra encerrar aqui as notícias de hoje, rapidinho. Adivinha quem comprou os direitos de Bioshock pra fazer um filme? Netflix. Já foi feita a tentativa três vezes de trazer o Bioshock pra tela, pra grande tela, pros cinemas. E as três vezes falharam. Por várias razões. Porque estavam mudando o core do jogo, estavam mudando demais o personagem. E o dono, né, o criador, o dono dos direitos, o criador da história do personagem, ele entrou em conflito e as três vezes ele falou, chega, não vamos mais fazer filme nenhum de Bioshock, tá muito complicado isso aí. Não encontravam o diretor, não conseguiam encontrar o diretor certo pro projeto. E acho que vocês nem sabiam disso, né. Desde 2008 que o Bioshock tá... estão tendo tentativas de transformar Bioshock em filme. E agora foi a vez da Netflix. Netflix comprou os direitos, mas só pra vocês saberem, tá. Não estão filmando o Bioshock. Eles compraram os direitos. Agora eles vão procurar um roteirista, eles vão procurar um diretor, vão procurar produtores pra trabalhar nos bastidores. Depois que eles tiverem o roteiro pronto, idealizado, tiverem entrado em acordo com o criador do Bioshock. Aí eles vão procurar um diretor no perfil pra daí fazer o casting, que é encontrar atores, etc. Então tá, assim, tá muito no começo. Mas a Netflix entrou em parceria com a Take-Two e vão fazer um filme do Bioshock. Agora, se vai ser bom ou não, resta aguardar. Tá muito no comecinho, muito no começo. Não dá pra dizer nada, por enquanto. Beleza? Então é isso pessoal, vou dar uma encerrada aqui. Bom dia a todos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.